Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você Hoje que coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz tanto tempo que você vive em meu sonho Sonho, eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo Que o que mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calarão Já não vive o mundo que se perderam E nem as madrugadas que se amarão Quero sentir Quero ouvir Teus passos de volta na minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E lembrar que amanhã junto nos encontram E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os exijos E assim quanto eu te beijo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperta em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu te amo De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu te amo Em me aperta em teus braços Eu te amo Amém.